Se estás por perto Então me leva, me leva para junto de ti Se me observas, como vou me ocultar Tu sabes tudo de mim Mas se meus olhos perderem teu olhar Então me leva, me leva para junto de ti Sinto tua presença e teu amor Olho bem nos olhos do meu Senhor Sua ovelha conhece o pastor Sinto tua presença Sentes minha dor Me toma em teus braços Faz comigo aonde eu for Se me observas, como vou me ocultar Tu sabes tudo de mim Mas se meus olhos perderem teu olhar Então me leva, me leva para junto de ti Sinto tua presença e teu amor Olho bem nos olhos do meu Senhor Pois ovelha conhece o pastor Pois ovelha conhece o pastor Tentando tua presença e teu amor 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 Se inscreva no canal